Sónia Jesus triste com o dia dos a Sónia ontem estava muito em baixo. Ponto e vírgula Sónia Jesus não esteve com o companheiro no dia dos namorados. Ponto e vírgula Sónia Jesus não passou o dia dos namorados, a passada terça-feira, dia 14 de fevereiro. Com o companheiro, Vítor Soares, porque está preso desde junho do ano passado. Por alegado tráfico de droga. O tema foi comentado no programa Manhã CM, onde Hélio Oqueiro revelou novos pormenores sobre a situação. Ponto e vírgula Sónia ontem estava muito em baixo. Não era chorosa, mas estava muito em baixo. Já passou o Natal, passou o aniversário dele, o dela, vem agora o da outra filha. Mas contou que quando esteve agora a visitá-lo, foi lá no sábado passado, e lá em surpresa com a filha mais velha fez um resumo da carta que queria escrever para a Sónia e a filha fez a carta em casa e deu à mãe. Começou por explicar. Ponto e vírgula CMTV teve acesso à carta de Sónia Jesus e divulgou um excerto do conteúdo, Tu és o meu mundo, és o meu eterno amor, és a minha rainha, és a minha vida, és a minha noiva, não me arrependo um segundo de te ter escolhido para minha namorada em 12 anos. Tu como ser humano és incrível, não me arrependo de nada do que já passamos juntos. O nosso amor vai muito mais além de qualquer coisa. Tivemos altos e baixos, faz parte, mas como o nosso amor não há igual. Ponto e vírgula e ainda encomendou as rosas com a filha mais velha para desá-Sónia, acrescentou-lhe-o.